É um jogo de ping-pong, mas sem raquete, sem bolinha e sem mesa. No boliche, mesma coisa, nada material, tudo virtual. Bem diferente, nunca tinha visto. Acertei a metade só. É o meu complicado essa bolinha aí. Olha, eu fiquei até espantado, porque nos momentos em que nós estivemos aqui no Terminal Rodoviário Tietê, o movimento estava bem tranquilo. Mas as pessoas que passaram por aqui tiveram a viagem com um quê de diversão? As pessoas estão passando aqui no terminal, param um pouquinho, dançam, brincam e estão se divertindo. É, a véspera do feriado foi assim, o dia do desafio. É uma competição mundial, que já acontece há bastante tempo, e esse ano São Paulo está concorrendo com o Bogotá. Então quem conseguir a adesão de maior número de participantes, acaba vencendo. O movimento no Tietê foi 20% menor do que nos feriados anteriores. No terminal, tinha até lugar para sentar. Inimaginável, né? E ao contrário de tantas outras vezes, andar pelo terminal está bem tranquilo. Olha só. Mais de 600 mil pessoas estiveram nos terminais administrados pela Sossicam. Uma delas é a Elisete, animada para viajar. Eu saí daqui e já relaxa um pouquinho, né? Muito bom. Para onde você está indo? Eu estou indo para o Espírito Santo, cachoeira de Itapimirim. Tá, tá fazendo calor. O movimento ainda está tranquilo, mas nunca deixar para a última hora para comprar a passagem, porque senão pode não encontrar. E até a próxima hora.